O negócio é sério, viu? Porque pra pessoa ser expulsa, a outra tem que chegar no confessionário e falar Olha, ele agiu assim comigo, me senti invadida, me senti... Então por isso que eles chamaram a mexicana lá no confessionário. Mas às vezes, pela pressão mesmo de um reality, a pessoa não tem uma visão tão nítida das coisas. Não tem. Não tá vendo nada. Você tá no olho fraco, você não tá vendo tudo de fora, né? E se ela tá mais desatenta e não sentiu tanta história, assim, vai saber. Ela pode até não falar depois no confessionário, mas que durante o momento ela ficou muito incomodada, tirou a mão dele e reforçou... Mas será que ela teve noção de tudo isso? É. É isso que eu acho. Mas eu acho que até no caso da Emily, se não me falha a memória, eu também falo de vez em quando ela falha, mas assim, eu acho que até foi uma pessoa de fora, alguma delegada da mulher, que na verdade entrou com uma ação em relação a isso e aí conseguiu tirar o Marcos. Porque pela Emily não sairia. A Emily não sairia, tanto que ela... Precisou de uma ação externa. Tanto que a hora que ele saiu, ela ficou péssima, destruída. Era o amor dela, né? Foi isso mesmo. Agora eu imagino a Lecha como tá nesse momento, né? Ela fez até um post, né? Fez. Na verdade, ela fez um post durante a madrugada, né? Igual ela tava acompanhando lá, tudo, toda a festa. Porque ela viu na hora, né? A hora que ela viu, ela escreveu... Olha, Cátia, vou ler aqui pra você, ó. Deixa eu ver. Gente, triste. Deixa eu te falar uma coisa. Ela falou que ela foi 101%. Pelo que a gente conhece de bastidor das histórias da Lecha, junto com o MC Guilherme, não foi 101%. Foi 1 milhão e 100 mil por cento. Porque quando ela falava que ela se metia em tretas, ela defendia ele até debaixo d'água. E se alguém falasse alguma coisa, ela ia lá enfrentar mesmo. Muito. Ela levantou ele várias vezes, assim. Sempre foi parceira, companheira. Em saúde, ela tava no Serginho, né? No Serginho Grosso, no Altas Horas. Ela falou, brincaram com ela. Ai, eu... Falei, gente, eu não tô nem dormindo. A minha vida é... Vem o negócio, vim trabalhar, fazer a minha parte. A minha vida tá lá com ele. A Cátia foi na casa da Maíra Cardi, na época que o Arthur tava lá também, lembra? Nossa, foi a mesma coisa. Como a pessoa que fora vive lá dentro. Foi outra aqui. Porque a vida de quem tá aqui fora, para. Quando se existe uma parceria correta, certa... Nossa, exatamente. E que é o que a Alexa fez muito bem sempre. É assim, vamos crescer juntos. Vamos juntos. É isso. E junto é junto, mas junto não é com a atitude dele. Imagina como é que tá se sentindo agora? Ele não vinha com o discurso, quando entrou aquele outro menino lá, o primeiro que flopou no começo, que também ele foi lá, deu uma dura no menino, relacionamento topo. O Gabriel. Ele tava super maduro, consciente, o Guimedo se perdeu, né? Não, se perdeu. Eu vou te falar uma coisa. Desculpa, eu vou te falar uma coisa. Ninguém se perde. Você já é daquele jeito, você só abaixou a guarda e mostrou sua essência. Por quem você é? Sim, eu não vou, de repente, me tornar uma princesa. Não vou. Eu posso ficar mais tranquila, me controlar uma hora ou outra, mas de repente você mostra o que a gente é. Eu falo muito, eu sou muito sincera, então essa é uma característica. A gente pode falar, olha, eu tenho que maneirar, mas é um autocontrole que você adquire. Mas que não é pra vida toda, pra todos os momentos, quando você tá bravo, quando você tá solto, quando você tá isso e aquilo, você mostra um outro lado que continua sendo o seu. Só que você esconde ou camufla. Não é verdade? Você tem razão, você tem razão. Eu concordo, concordo plenamente. Eu não acho que a bebida tem esse poder. Ah, eu vou lá, se eu bebo. É que as pessoas, na verdade, não assumem as suas escolhas, porque a bebida em si não vai transformar as pessoas em algo que elas não sejam. Não, é um absurdo isso, aí joga a culpa na bebida, não dá, e assim, preocupou até a mãe dela, né? Ah, tadinha, não. Exatamente. A mãe dela foi ao encontro da filha porque ela disse, minha filha está arrasada. Então. E até ela ficou decepcionada ali também com o gerro, porque ninguém esperava, né? A família toda, né? Você se sente meio idiota, né? Muito. Gente, todo mundo parado, ajudando, e esse cara vai me fazer um negócio desse? Muito. O que a Alexa postou agora? Mais recente, ela fez outro posto. Ah, esse aí, né? É esse aí, essa postou no Instagram? Ela postou no Instagram. Eu poderia aqui só porque eu estava com o da Darlene aberto, que é a mãe dela. É. Ela fala assim, ó, todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no...